X do Banha e Padaria Brasil Soda-ma na sul Estão me ligando Para nós tumultuar Só menino bom Que fechar comigo e ta de coração tens horas no meu pé Mas já tenham minha de fé Que fechar comigo no inverno e no verão Praio... Como dar um girum Vamos carregar pro se foder É que esse ano essa é perreco Vida nova, novos planos pra viver Vaiôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô DJ Otávio, a vibe que contagia a galera 2021, pediram o hit, então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece Pra ficar sussurro Mais um dia com um Vou de naveira mó black na cara jujô Vou de novo o Alex e uma goma na sul Tão me ligando pra nós tumultuar Só menino bom que fecha comigo e tá de coração Tem varas no meu pé mas já tenho minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão Pra iôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Vida nova, novos planos pra viver DJMT DJMT Que boato! Vida nova, novos planos pra viver DJMT A Médula de Rua X do Banha e Padaria Brasil Ei, o meu foguete tá mó bregui Sem capacete, Juliette E a novinha, Samaô O barulho, o barulho E uma preta fosca, vermelha contra amor Ela veio em cima e me chama de amor Ela já se encantou, ela já se encantou Ei, o meu foguete tá mó bregui Sem capacete, Juliette E a novinha, Samaô O barulho do motor Ei, o meu foguete tá mó bregui Sem capacete, Juliette E a novinha, Samaô O barulho do motor O barulho do motor DJMT 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 O barulho do motor E o meu foguete tá mó bregui Sem capacete, Juliette E a novinha, Samaô E a novinha, Samaô O barulho do motor E uma preta fosca, vermelha contra amor Ela veio em cima e me chama de amor Ela já se encantou, ela já se encantou Ela já se encantou, ela já se encantou E o meu foguete tá mó bregui Sem capacete, Juliette E a novinha, Samaô O barulho do motor E o meu foguete tá mó bregui Sem capacete, Juliette E a novinha, Samaô O barulho do motor O barulho do motor É Com vocês É na R.F.3 É que é só pra retificar, tá? É só pra retificar É, é, é dançoado beat Beat X do Banha E padaria Brasil Diretamente Restante Love Dá até vontade de chorar De ver tudo que nós passou Fala aí parceiro maloqueiro Bom e sofredor Quantos me chamou de fraco Quantos me deixou pra trás Quantos quebraram a cara Ao ver que eu sou capaz É que esse ano Sei que tudo vai mudar Meus mano Corto nos dedos de fechar Joga o champanhe pro alto Deixa eles falar Enquanto com a família Eu vou comemorar Que eu já chorei demais Agora um foguete que vai chorar na estrada Destino é Guarujá É muita fé no pai Que hoje é pai E não padrasto Ele não falhará E nunca falhará Que eu já chorei demais Agora um foguete que vai chorar na estrada Destino é Guarujá É muita fé no pai Que hoje é pai E não padrasto Ele não falhará E nunca 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 falhará O Brabo tem nome DJ Ortávio DJ MT Pega a visão Pega a visão Dá até vontade de chorar, de ver tudo que nós passou Fala aí parceiro, maloqueiro, bom e sofredor Quantos me chamou de fraco, quantos me deixou pra trás Quantos quebraram a cara ao ver que eu sou capaz É que esse ano, sei que tudo vai mudar Meus mano, corto nos dedos de fechar Joga o champanhe pro alto, deixa eles falar Enquanto com a família eu vou comemorar Que eu já chorei demais, agora o foguete que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá, é muita fé no pai Deus é pai e não padrasto, ele não falha E nunca falhará, que eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá, é muita fé no pai Deus é pai e não padrasto, ele não falha E nunca falhará E nunca falhará Apoio banha, autolavagem 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 Apoio banha, autolavagem